Deposteron ou durateston? Qual é que tem mais testosterona? Qual desses esteroides, tanto durateston como deposteron, que tem menos oscilações nos níveis de testosterona? Qual é deles que causa mais hipertrofia? Quando a gente fala no contexto atlético, de medicina do esporte. Existe alguma indicação para o uso contínuo tanto de durateston como de deposteron? Então fica até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo sobre isso. Olá, sou o Dr. Cláudio Guimarães, sou médico urologista e andrologista. Também trabalho na parte de medicina esportiva. Hoje eu vou falar para vocês sobre durateston ou deposteron. Qual é o melhor para aumentar a testosterona? Mas antes não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários para que eu possa respondê-los depois. Não se esqueçam também de se inscrever no Clube de Membros, no qual a gente vai deixar um conteúdo exclusivo para vocês. O deposteron é o cipionato de testosterona, é uma testosterona injetável, que vem de uma apresentação de 200mg em 2ml. Ele vem geralmente em uma caixa que contém 3 ampolas. Cada ampola de deposteron vai ter mais ou menos 140mg de testosterona. O resto do peso molecular, mais os outros 60mg, vai ser correspondente ao éster, que é a cadeia de carbono cipionato. No dia que eu estou gravando o vídeo de hoje, mais ou menos uma caixinha de deposteron, que vem 3 ampolas, custa mais ou menos 250 reais. Acho que é isso. O durateston é o blend de testosterona, é um mix de testosterona. Ele é composto por 4 cadeias de éster de carbono, cadeias de carbono, que vão estar ligados à testosterona. Então, a gente vai ter ligado à testosterona o propionato de testosterona, o fenilpropionato de testosterona, o isocaproato e o decanoato de testosterona. Essas cadeias têm tamanhos diferentes e tem uma tecnologia de tentar deixar mais estável as oscilações de testosterona no sangue, o que a gente chama de farmacodinâmica. É a ação dele no organismo. A caixa de durateston vem com uma ampola de durateston. Essa ampola de durateston vai ter 176mg de testosterona. Então, até atingir 250, o resto do peso molecular é devido às cadeias de carbono. O valor, mais ou menos, dessa caixinha de durateston, normalmente, no dia que eu estou gravando aqui esse vídeo, é 50 reais. Então, se você comparar custos de deposteron com durateston, você vai ver que, pela proporção de aplicações, o durateston ainda acaba sendo um pouco mais barato que o deposteron. Tanto o durateston quanto o deposteron vai ter um pico aí de ação de mais ou menos uns 2 a 3 dias, mais ou menos no segundo, terceiro dia. E vai ter uma meia-vida aí, que vai ser entre o sétimo e oitavo dia, mais ou menos. A recomendação de bula de uso de deposteron é mais ou menos uma ampola a cada 15 dias. E durateston, uma ampola a cada 21 dias. Então, como eu havia falado anteriormente, como o durateston tem vários ésteres, então, acaba que a oscilação do durateston tende a ser menor. O indivíduo, ele tende a sentir menos a variação da testosterona no sangue. Comparando aí deposteron com o durateston, devido ao durateston ter mais testosterona, ele mantém os níveis mais altos de testosterona no sangue e também deixa mais estável a oscilação do nível de testosterona no sangue com o decorrer do tempo. Quando se fala em hipertrofia, como o durateston tem mais testosterona e o indivíduo, ele começa a encurtar as aplicações, a testosterona, ela tende a empilhar, né? Então, fica com mais testosterona no sangue. Então, facilmente, quando ele vai encurtando essas aplicações, a testosterona vai passando dos valores de 1.500 nanogramas por decilitro. É a partir daí que ocorre o processo de hipertrofia, aumento da massa muscular. E é claro, se há um aumento da massa muscular devido ao efeito anabólico da testosterona, também aumenta os riscos de efeitos colaterais. Lembrando que os principais efeitos colaterais androgênicos são acne, oleosidade da pele, e pode também ocorrer queda de cabelo. E quando a gente vai também encurtando as aplicações do deposteron, a gente também observa esse empilhamento, né? Se você, por exemplo, aplicar um deposteron por semana, você vai facilmente bater valores acima de 1.500 nanogramas por decilitro. Então, esse processo de hipertrofia também vai ocorrer aí com o encurtamento das aplicações do deposteron. E as indicações clínicas aí para o uso da testosterona injetável, aí eu posso falar tanto de deposteron como durateston, porque são medicamentos, são testosteronas intercambiáveis, você pode aplicar um ou outro. Só tentar lembrar que o durateston tem um pouco mais de testosterona, então o espaçamento tem que ser um pouco maior após uma aplicação de durateston. Então, a indicação clínica seria valores baixos de testosterona, e aí a gente pode citar aqui valores de testosterona abaixo de 300, 350 nanogramas por decilitro, né? A gente fala de testosterona total. E não só valores baixos de testosterona, mas também associado a sinais e sintomas de baixa testosterona, que facilmente são confundidos com os sinais e sintomas de ansiedade, tá? Vou citar aqui para vocês. Baixa libido, disfunção erétil, são os sintomas sexuais, né? Que são critérios maiores para o diagnóstico de hipogonadismo, mas também temos dificuldade de concentração, indisposição, fraqueza, desânimo, aumento da gordura corporal, diminuição da massa magra, diminuição da densidade mineral óssea, dinapenia, né? Que é a diminuição da força, né? Então, existe uma gama de sintomas no qual você pode chegar num diagnóstico aí de hipogonadismo. Mas todos esses sinais e sintomas podem ser encontrados em outras doenças. E aí, novamente falo, muito se confunde sinais e sintomas de hipogonadismo, né? Com ansiedade. É por isso que entra o critério aí laboratorial. Precisa ter valores de testosterona abaixo de 350 a 300 nanogramas por decilitro. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar um outro vídeo aqui referente a deposteron para vocês e vou deixar um outro para a Clube de Membros. Aguardo vocês no próximo vídeo. E aí